Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Oi, meus amores! Seja muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Eu cortei um círculo com a medida de 26 cm e vou alinhavar toda a volta e vou colocar enchimento. Esse enchimento que eu vou estar usando é com retalhos de tecido, tá? Porque ele não vai aparecer, então não tem necessidade de fazer com o plumante, tá? Mas se você não tiver retalhos de tecido, é só pra utilizar aqueles restinhos de tecido que a gente corta os círculos. Aí eu vou aproveitar nesse trabalho. Eu vou estar fazendo enfeite de mesa, tá? Porque eu estou usando os potinhos que eu ganhei da minha irmã pra fazer uns trabalhinhos, tá bom? Mas vocês podem estar usando garrafa pet, vocês podem estar reciclando aí e encapando pra fazer o arranjo de mesa. Porque esse daqui não precisa encapar, né? E eu quero pedir você que ainda não é inscrito nesse canal, que ainda não se inscreveu, que se inscreva aí, deixe o seu like, o seu comentário, compartilha com aqueles amigos que você sabe que gosta de artesanato, tá bom? E assista os anúncios aí pra me ajudar a receber do YouTube. E os meus agradecimentos a cada um de vocês pelo carinho de sempre. Olha como ficou. Agora eu vou estar fazendo essas florzinhas assim, ó. Vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz. Para fazer o molde dessa florzinha, eu usei a moeda de 25 centavos, tá? Pra florzinha que eu fiz. Essa daqui, gente, é outra moeda que eu achei aqui. Aí eu vou estar usando ela só pra mostrar pra vocês a forma do molde. Mas a florzinha que eu usei foi de 25 centavos, tá? A moeda. Aí eu fiz assim, ó. Uma do lado da outra. Aí eu vim aqui embaixo e coloquei uma no meio. Dessa forma aqui, ó. Aí aqui, ó. Eu consegui o formato da flor que eu quero fazer. E está pronto aqui, ó. O molde da nossa flor. Aí você pode fazer dos tamanhos que você quiser. É só você usar círculos com as medidas diferentes. Para cada florzinha, eu vou precisar de duas medidas dessa, tá? Porque uma é com pérola e a outra sem pérola. Eu vou fazer com essa linha aqui pra vocês verem do jeito que eu vou fazer a florzinha. Mas o indicado é fazer com a cor do tecido, tá? Eu só tô fazendo com essa linha pra vocês verem direitinho como eu faço. Eu vou fazer o arremate. E vou dar um pontinho aqui, ó, de alinhado. Vou ir por trás aqui e vou sair aqui no meio novamente. Agora, eu venho novamente. Depois que eu sair no meio aqui, aí eu vou novamente dar um pontinho de alinhado. Vou ir por baixo novamente e sair no meio. Agora, eu vou vir do outro lado aqui e vou dar mais um pontinho de alinhado. E vou por baixo de novo no meio. E puxo, tá? Pra ela ficar assim, ó. Agora, eu posso fazer o arremate. Agora, com a outra, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o arremate. E vou fazer o arremate. Porque tem três, ó, três partes aqui que nós vamos fazer isso, ó. Essas partes que estão aprofundadas aqui é a parte que nós vamos fazer, dos três lados. Aí, eu vou dar um pontinho de alinhado. Vou passar por baixo. Vou vir aqui, ó, no meio. E vou puxar. Vou aqui do outro lado, dou mais um pontinho de alinhado. Venho por baixo novamente e saio aqui no meio. E mais uma vez, eu dou um pontinho de alinhado. Venho por baixo aqui e venho no meio novamente. Desse jeitinho aqui. Agora, eu vou sair para cima, porque nós vamos colocar a nossa pérola. Pérola. Eu gosto de tá passando duas vezes dentro da pérola, tá? Pra ficar bem firme. Aí, se você quiser tá costurando também, aí você só intercalar aqui, ó, as pétalas e costurar, tá bom? Uma na outra. Mas eu vou colar, que eu acho que fica mais fácil. Aí, é só você passar duas vezes dentro da pérola e vir aqui, ó, passar por baixo e fazer o arremate. Novamente. Nós vamos montar aqui, ó, nossas florzinhas. E essa parte aqui, gente, ó, ela fica assim, ó. Aí, essa parte aqui, ó, que ela tá assim, ó, pra cima, que é a parte de ficar pra cima, tá? Essa outra fica para baixo. Aí, é só intercalar as pétalas aqui. Cortei o tule aqui, ó. O meu, eu cortei na medida de 4,5. Mas depende do tamanho da sua flor, tá? Eu coloquei um no meio já. Aí, voltei com as outras. Você pode tá fazendo esse arranjinho aqui, ó, pra aniversário de 15 anos, pra dar dia das mães, dia das mulheres. Lembrancinha de casamento, tá? Também fica muito linda. Pra várias ocasiões aí, você pode tá fazendo pra presentear, pra vender aí, ó. Tenho certeza que vai sair muito esse modelinho, gente. Eu cortei aqui vários círculos, com a medida de 7 cm, e vou dobrar uma, duas vezes, e vamos alinhavar. Esse tecido é o tecido cetim. Para as florzinhas, gente, eu usei o tecido de malha, que não desfia. Mas, se você quiser tá usando cetim também, fica lindo com o tecido cetim. É só você selar as pontas do tecido, tá? Dá pra fazer com o tecido oxforo também. Tecido que dê pra selar, também dá pra fazer esse trabalho. Pra finalizar, eu só vou colar esse lacinho aqui. Esse foi o resultado do nosso trabalhinho de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim não se permitir. Tchau, tchau.